Música Alô amigos, estamos trazendo imagens da Copa Espojuque de Velocar neste 17 de março de 2013 imagens para os amigos e amigas que acessam o site detudonanet.com.br Imagens especiais diretamente da pista de Velocar no Sindicato Rural de Júlio de Castilhos E aí, fazendo a festa, rapaziada Categoria de Viver Light, segunda bateria na Tavis A velocidade Adrenalina Através da imagens do site detudonanet.com.br Notícias Regional Júlio de Castilhos A segunda colocação do carro 317 de Argonhal Tachinha Cidade de Santa Maria 2ª Categoria de Fortes Amigos E aí, eles estão completando mais uma volta Pilot達 212 de Marques E aí, o pai 419 de Marques Tachinha Não, não, não Idê? De Tudo na Net, o site da comunidade Júlio de Castilhos e região central do Rio Grande do Sul É destaque em nossa página Ouçam a programação em áudio do site De Tudo na Net Programa a voz da comunidade Na lateral do nosso site Acessem detudonanet.com.br Coloque sua empresa Seus serviços em nossa página Divulgue nesta que é uma das maiores vitrines do estado do Rio Grande do Sul Aí vem para a última volta Vamos ver quem vai ser o vencedor Nesta bateria Bandeira quadriculada para o vencedor Vem para receber a quadriculada E aí foram imagens Mais uma bateria Na Copa Espojuque de Velocar Imagens Detudonanet.com.br